Música Ronaldo Saminês vs Carlos Soares Música 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 Capitão e parou Entenderam? Entenderam? Música Música Todas as regras estão detalhadas no regulamento FMMA-MG.com.br Podem acessar todas as escolas Música 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 Põe pra fora então Isso Boa elo Baterra Põe pra fora Põe no chão Entendeu? Próxima luta, Ronaldo Salinez vs Carlos Soares Próxima luta, Ronaldo Salinez vs Carlos Soares Próxima luta, Ronaldo Salinez vs Carlos Soares Próxima luta, Ronaldo Salinez vs Carlos Soares